Leva o sol E a minha dor E a minha dor Mas quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o ar Que eu respiro Deixa a minha vida Sem sentido Leva o meu sorriso Por o meu coração Leva o meu destino Na tua mão Na tua mão So when you're gone I'll keep the dream alive Only one more day Leaving by my side And what I have to leave Help me tears And I Only one more day Say I'm still the one And I'll always be And if time Angers on In your arms Will be the place I belong Keep the dream alive Only one more day Only one more day Leaving by my side And what I have to leave And if time Help me to survive Only one more day Sing I'm still the one And I'll always be A glänzender Glitzernder Auftritt Für Portugal Rita